Me fui entregue uma carta fazendo algumas perguntas. Essa carta me esclareceu muito, me proporcionou muitos esclarecimentos que me parecem que servem para todos. Porque ela contém a possibilidade de a gente transmutar uma situação pessoal e psicológica numa situação de realidade espiritual. Então, esta carta diz que a pessoa que escreve foi casada durante 29 anos e que viveu muito bem esses 29 anos. Aí, a uma certa altura, tudo começou a desmoronar na sua vida e veio uma separação. Houve a separação e logo depois dessa separação, o marido passou por um episódio violento e veio depois a falecer em consequência disso, aparentemente. E aí, a partir daí, a pessoa que escreveu a carta disse que se sente em depressão e que sente uma grande tristeza porque... Um pouco por remorso e um pouco por não saber porquê que está deprimida. Como a gente tem o propósito de, no trabalho espiritual, não tratar de problemas pessoais, porque nós já sabemos que o único problema que existe é o problema da gente contatar o eu superior ou entrar no reino dos céus, como a gente diz. E a gente sabe que os outros problemas não são o principal, são decorrências disso não ter acontecido. Então, como a gente está nesse clima de não tratar de problemas pessoais num retiro espiritual, por não ser esse o tema do retiro, A gente foi ajudado por ter tanta coisa esclarecida através dessa carta. Então, aparentemente, uma pessoa que esteve casada há 29 anos, ela acha que deveria continuar assim, casada da mesma maneira, pela vida afora. Mas isso espiritualmente não é verdade. 29 anos são praticamente 4 ciclos da vida de uma pessoa. Se a gente considerar que os ciclos na nossa vida duram aproximadamente 7 anos, de 7 a 10 anos, 29 anos são pouco mais de 4 ciclos. Então, a gente viveu 4 ciclos. E depois de 4 ciclos, se muda de ciclo, começa um novo ciclo. Há pessoas que completam um ciclo depois de 7 ou 10 anos. Outros vivem uma coisa, dois ciclos. Se uma pessoa viveu uma coisa 4 ciclos, ela viveu bastante aquela coisa. E 4 ciclos, 4 é o número simbólico. 4 é o número da matéria. De forma que, se uma pessoa viveu 4 ciclos, uma vida matrimonial bem vivida, ela, naqueles 4 ciclos, ela praticamente encerrou um ciclo material. Então, coisas que tinham ficado pendentes das vidas passadas, coisas que ela tinha deixado de viver da sua vida material nas vidas passadas, ela viveu nesses 4 ciclos e fechou praticamente as suas contas com uma série de coisas materiais. Então, depois de 29 anos de casadas, nos quais o mecanismo do casamento foi satisfatório, o indivíduo estava com isso encerrando uma série de coisas que estavam para ser encerradas, coisas materiais, coisas não espirituais, não exatamente coisas da vida do eu superior. Então, quando começou o desmoronamento deste casamento, após 4 ciclos, praticamente o que estava acontecendo era a preparação para um novo ciclo, não mais, baseado no número 4, não mais um ciclo material, mas o princípio, o início de uma outra coisa, de um outro enfoque. Foram encerradas, então, todas as coisas pendentes, materiais, com respeito a relacionamentos, a tantas coisas de vidas passadas, e agora se prepara para abrir um novo ciclo e novas bases. Como esses 4 ciclos foram vividos a 2, evidentemente permaneceu na encarnação física somente aquele que tinha a possibilidade de renovar a sua vida, isto é, de começar um novo ciclo. Aquele que não tinha a possibilidade de renovar a sua vida, depois de terminados esses ciclos, desencarnou. Porque o eu superior teria que viver outras coisas, mas com aqueles veículos não era possível. Então, ele desencarnou para preparar outros veículos e para o outro continuar os seus ciclos, numa próxima encarnação, com outro veículo mental, um outro corpo emocional e um outro corpo físico. E aquele que ficou em encarnação, era aquele que tinha a possibilidade de renovação, isto é, de viver coisas completamente diferentes com os mesmos veículos. De forma que, no meu entendimento, não cabe nenhuma forma de remorso pelo que aconteceu, porque o que aconteceu foi uma consequência do estado de cada um. Um que poderia continuar a viver uma vida completamente nova, diferente, destruídos todos os alicerces passados, entrar num outro tipo de vida que não é mais baseado no número 4, que é o número da matéria, mas provavelmente será entrar num ciclo de uma vida mais sutil, de uma vida espiritual. E aquele que não podia fazer isso, passou pelo processo do eu superior desencarnar, porque vai fazer isso. Não é porque desencarnou que não vai fazer isso. Ele vai fazer, numa próxima encarnação, com outros veículos. Aqueles já não eram mais adequados. Depois, a carta é instrutiva, porque diz que esse que desencarnou, desencarnou através de um processo violento, que terminou numa operação cirúrgica, em decorrência das violências, em um assalto, etc. Isso também é muito indicativo, porque antes do eu superior desencarnar, ele proporcionou àqueles veículos da personalidade, ele proporcionou àquela personalidade a oportunidade de equilibrar violências passadas, de forma que todas as violências que esse indivíduo tinha perpetrado em suas vidas anteriores, ficou equilibrada, com todos esses fatos violentos, e que terminaram na cirurgia. O que garante para os próximos veículos, um karma de violência já equilibrado. Então, os próximos veículos, que reencarnarem, já não terão esse karma de violência passado pendente. Então, esse indivíduo poderá começar uma nova vida, numa próxima encarnação, com o karma de violência fechado. E poderá iniciar uma nova encarnação, é nessas coisas que a gente tem que ter o pensamento, são nessas coisas positivas. E poderá começar uma vida na outra encarnação, não só com o karma de violência equilibrado, mas também com veículos novos, e sem ter tido oportunidade de se comprometer nesta encarnação, por não estar se renovando. Então, a partir do momento em que ele não ia mais se renovar, ele desencarnou. Isto é, desencarnou antes que a personalidade tomasse um caminho regressivo. de forma que tudo aconteceu da melhor maneira. Agora, venha o ponto mais interessante da carta para nós, que cuidamos do único problema existente. A pessoa que escreve encontra-se deprimida, encontra-se vítima de uma tristeza, de uma coisa que ela não sabe explicar. Sabe-se que a depressão é uma falta de contato suficiente com os próprios núcleos internos. A depressão surge quando uma pessoa vive na superfície mais do que aquilo que é permitido. Isto é, quando uma pessoa já está na hora de se aprofundar em si mesma e de se autoconhecer e de buscar o contato com a sua alma e ela não faz isso. Então, por não fazer esta busca interna espiritual, surge a depressão. A depressão é o resultado de um afastamento da personalidade do seu próprio núcleo interno, da sua alma. e quando a personalidade se mantém na superfície, o eu superior fica no seu nível, fica vivendo e trabalhando lá no seu nível. Então, em nível de personalidade, acontece aquilo que os psicólogos chamam de depressão. Isto é, falta de energia suficiente do eu superior sobre a personalidade. De forma que a depressão não tem origem no fato dos 29 anos terem terminado, na mudança de ciclo, não tem origem no fato da morte do marido, não tem origem no remorso, não tem origem em nada disso que é aparente. A depressão é causada porque a pessoa, após terminados os quatro ciclos de vida, teria que começar um novo ciclo, com novos sentidos. E ela está demorando um pouco para assumir isso. Isto é, ela está demorando aquele tanto que a depressão teve início. A depressão começou no momento em que esse trabalho já devia ser iniciado. De forma, o quanto durou a depressão é o tempo que a pessoa já deveria estar trabalhando na busca do eu superior. Diz uma lei que os últimos serão os primeiros. Isto quer dizer que aquele que desperta logo para aquilo que deve fazer aquele que desperta no momento exato normalmente emprega uma energia natural, pausada, rítmica naquela busca e um dia vai chegar lá na sua meta. Mas aquele que desperta mais tarde, aquele que desperta um pouco depois do tempo marcado para ele despertar, este por causa da necessidade e por ter vivido já esta situação difícil, depressiva como é chamada psicologicamente, ele fica muito mais impulsionado para chegar na meta do que aquele que fazia aquilo normalmente, do que aquele que fazia aquilo desde o começo. Então, por causa do impulso que ele coloca nesta meta, por causa do impulso que ele coloca nesta busca muito maior do que aquele que fazia aquilo normalmente, ele chega primeiro, ele vai chegar primeiro lá no resultado que ele procura. De forma que o fato de ter entrado em depressão por não ter feito a coisa no tempo marcado, também não é uma questão de preocupação. É muito comum que os últimos são os primeiros, porque aí colocam maior força no processo e vão chegar antes do que aqueles que partiram em tempo. E a tristeza que a pessoa diz sentir, a tristeza também no meu entendimento não é por nenhum fato por ela narrado, porque nenhum desses fatos tem a força suficiente para colocar um indivíduo triste. Nenhuma situação externa pode nos abalar, não existe nenhuma situação externa que possa nos fazer mal. De forma que nenhuma situação externa pode deixar um indivíduo triste, se esse indivíduo estiver enfocado na sua fonte interna de energia. Então, a tristeza não vem por causa do que acontece, como nós pensamos, porque nada que acontece pode nos tirar do eixo. A tristeza vem porque nós não estamos no enfoque certo, porque nós não estamos em alinhamento e porque não estamos em contato com a nossa fonte interna de alegria. É por isso que vem a tristeza. A gente costuma atribuir a tristeza a uma série de coisas e tudo isso são desculpas, porque cada um de nós tem como característica do espírito a suprema e indestrutível alegria e nada pode perturbar esta alegria. De forma que a causa de tristeza é uma só, é falta de contato com esta nossa alegria essencial. E essa alegria essencial começa a ser contratada à medida que a gente se volta para esse núcleo de alegria e não são esses acontecimentos que deixam a gente triste. É que muitas vezes coincide que acontecem certas coisas no momento em que a gente não está centrado. Então a gente fica triste pensando que são as coisas que nos deixam tristes. Mas isso não é assim, isso não é verdade. E o tema, um dos temas deste retiro era o amor incondicional. E foi distribuído um texto a respeito de amor incondicional, do qual fazia parte um exercício, fazia parte uma meditação, e durante o retiro todo não se falou em amor incondicional. Isto porque não há receita para a gente amar incondicionalmente e não adianta muito falar disso. Se a gente sabe que o amor é, precisa chegar lá. E aqui, nesses dias todos, me parece que houve bastante amor manifestado por parte de todos, que formou-se realmente um núcleo de amor nesses dias. De forma que não foi preciso falar disso, me parece. Mas chegavam várias perguntas esses dias a respeito de como fazer para amar incondicionalmente. em vista de tantas perguntas com respeito a este mesmo tema, perguntando como amar incondicionalmente, como é que eu faço. Isso, o que eu posso fazer é contar uma experiência minha nesse sentido. eu também a uma certa altura tinha esta pergunta comigo, como é que eu faço para amar e como eu faço para sentir este tipo de amor, porque o amor humano eu conhecia, mas sabia que não era aquilo. E eu também tinha isso. E de tanto eu perguntar para dentro de mim, como é que isso ia ser solucionado, como é que isso ia ser encontrado, o que eu devia fazer para isso. E a coisa estava muito problemática, porque isto é realmente um problema, a gente saber que é amor e só conseguir perceber o amor humano, que é uma coisa que cansa muito, como vocês sabem, que a uma certa altura a gente não suporta mais. Então, isto era um problema bastante vital para mim. E um dia eu estava me colocando esta pergunta e disse mesmo a Deus, disse, olha, ou você me faz conhecer este famoso amor, ou então eu não sei como vou fazer. E daqui por diante seja o que você quiser. Pouco depois, eu saio na rua e me encontro com uma pessoa, encontro com uma pessoa que me para, era um jovem, ele me para e disse, eu me lembro de você numa palestra e quando eu olhei para você naquela palestra, eu percebi que eu devia te falar certas coisas, porque acho que você ia me ajudar. Eu fiquei olhando e ele começou a dizer algumas coisas e eu percebi que não era um assunto para conversar ali na rua, porque inclusive tinha muitas pessoas passando e esbarrando na gente tudo, eu disse, olha, vem lá em casa, quando é que você pode vir lá em casa? E ele veio, marcou e foi lá em casa. E a gente conversou e depois ele voltou uma outra vez, voltou uma terceira vez, voltou uma quarta vez e a gente foi conversando, a gente foi trabalhando. E eu tinha prometido que não tocava mais naquele assunto com Deus. Então eu fui fazendo a coisa que me tinha sido colocada, que me era colocada porque a coisa estava tendo receptividade, estava tendo resultado e eu continuei. Daqui a pouco começaram a aparecer pessoas, mais ou menos nas mesmas condições e que pediam as mesmas coisas, pediam ajuda, pediam para conversar, pediam para esclarecer pontos. E eu fui fazendo fui entrando por aí, começou uma coisa. E eu fiquei assim muito concentrado nisso que estava acontecendo, nisso que estava fazendo, nisso que estava surgindo e as pessoas aumentavam em número para fazer isso. E um dia eu acordei de noite, no meio da noite, tinham passado já alguns anos, eu acordei no meio da noite e disse, ué, onde é que está aquela minha indagação, aquilo, e aquilo, e aquilo, e é mesmo, e aquela pergunta, e eu percebi que eu tinha descoberto o amor naqueles anos, e esqueci de tudo, esqueci da pergunta, esqueci que eu tinha pedido uma coisa a Deus, esqueci de tudo, não me apareceu mais o problema, eu achei muita graça, porque vi que a coisa tinha sido resolvida através de servir, através de fazer as coisas pelo outro, esquecendo que a gente tem aquele problema do amor, esquecer daquilo, porque senão a gente acaba entrando numa teoria sobre o amor, e na minha experiência, existe esse caminho, que é o caminho de servir o outro, servir o outro, sem nem exigir que o outro se sinta servido, nada, é apenas servir o outro, sem nenhum questionamento, sem nenhuma pergunta, sem perguntar quem ele é, é aquele que a gente encontra na rua, e que faz a gente parar e pergunta uma coisa, e aí, naquela famosa noite, em que eu acordei e dei com o problema, assim, pelo menos fora da minha cogitação, né, eu estava curado daquela pergunta, e eu então comecei a fazer um retrospeto, e comecei a perceber que as as pessoas se sentiam amadas quando eu as servia, ou melhor, quando eu tinha intenção de servi-las, e eu percebi também que eu estava amando Deus naquelas pessoas, porque eu tinha em mente que deveria servir a Deus, que deveria obedecer a Deus, de forma que eu estava no fundo servindo a Deus, naquelas pessoas, e percebi então que o amor tinha fluído aquele tempo todo, que o amor organizou tudo, então comecei a recapitular certas coisas, comecei a perceber que o amor tinha organizado uma série de coisas, tinha proporcionado encontros incríveis, tinha proporcionado encontros na hora certa, nem um minuto antes, nem um minuto depois, tinha proporcionado aquilo que se chama de milagres, modificações, modificações em mim, modificações nas pessoas, modificações em situações, e eu vi que aquilo tudo era o amor que fazia, eu disse, mas se eu não tinha a mínima noção disso, onde é que estava e como é que isso começou, eu vi que estava dentro do servir, que estava dentro do serviço, dentro da intenção de servir, então, quem sabe se essas pessoas, que querem saber como é que devem amar incondicionalmente, como é que isso pode acontecer, na minha experiência foi servindo, servindo aquele que necessitava, aquele que aparecia, aquele que Deus mandava, e a gente tem sempre em volta alguém que Deus mandou, a gente tem sempre em volta alguém que necessita e que pede ajuda, e a gente pode servir não só um ser humano, a gente pode servir Deus numa planta, Deus num animal, Deus num mineral, pode servir Deus numa situação, pode servir Deus orando, invocando, a gente pode servir de qualquer maneira, e não fugindo daquilo que foi colocado no nosso caminho como instrumento de serviço, aquilo que está ali para ser servido, aquilo é para ser servido em primeiro lugar, e depois eu vi também na minha experiência que quando estava na minha frente alguém que deveria ser servido, que eu deveria estar completamente concentrado naquele, toda vez que me passava em mente uma pessoa que não estava ali na minha frente, eu sentia imediatamente uma perturbação no relacionamento, as coisas não engrenavam tão bem do que quando eu estava completamente concentrado só naquele que estava ali na frente, isto é, a coisa começar pelo círculo mais próximo, começar por aquele que está ali, imediatamente ali, sem nenhuma distração, sem nenhuma espécie de interferência naquele momento e naquele processo. essa é a minha experiência dentro desse tipo de coisa e talvez possa ser útil alguém que talvez tenha ali ao lado o instrumento para desenvolver o serviço de encontrar o amor incondicional e talvez não esteja vendo direito que está ali, que está ali perto, que está ali ao lado.